Taylor Swift, duas semanas após separação, cantora tem novo namorado e é mais velho. Depois de ter sido anunciado a separação de Taylor Swift e Joe Halloween, surgem rumores de que a cantora norte-americana de 33 anos, poderá estar apaixonada pelo piloto espanhol de Fórmula 1 Fernando Alain Zou. De 41, uma relação pautada por uma diferença de idades de 8 anos. As suspeitas do romance aumentaram quando o piloto publicou um vídeo no TIK TOK esta segunda-feira. Dia 24 de abril, na qual surgia piscar o olho para a câmera ao som da música Karma, cuja intérprete é Taylor Swift. Arroba Fernando Alonso Uriasu e quer F1 F1 TIK TOK Fórmula 1 Karma Speed Up, J3. Fernando Alonso Uriasu também terminou recentemente e a relação com a jornalista Andrias Lager. O fim do relacionamento entre Taylor Swift e o ator britânico Joe Halloween terá sido pacífico. O atual ex-casal terá ficado com uma relação amigável, uma vez que o romance foi dificultado pela pelas diferenças de personalidade existentes entre ambos. Ao que parece, Alonso Uriasu já avançou com a sua vista e tem sido visto na companhia da atriz escocesa Emma Lair.